O que aconteceu, na verdade, o Ministério, no início de setembro, já havia encaminhado a todos os estados um documento falando da vacinação, da liberação da vacinação de adolescentes. A própria Anvisa liberou a vacina Pfizer para adolescentes de 12 a 15 anos, assim como vários países do mundo, da União Europeia, dos Estados Unidos. Então, diante disso, ontem, depois da fala, da nota do Ministério da Saúde, da fala do ministro, nós discutimos muito com vários estados, com vários especialistas. A própria Sociedade Brasileira de Pediatria emitiu uma nota recomendando a vacinação em adolescentes. Então, diante de todas essas discussões, não só Goiás, mas vários estados brasileiros decidiram manter a vacinação em adolescentes seguindo uma prioridade. Vacinando, primeiro, os adolescentes com deficiência física permanente, vacinando adolescentes, meninas, infelizmente, gestantes e puérperas, porque gestação na adolescência não é algo esperado, mas nós temos que proteger essas meninas. Vacinando também os adolescentes com comorbidades e vacinando depois, tendo doses disponíveis, vacinar os adolescentes em ordem decrescente de idade, do mais velho para o mais jovem, então de 17 para 12 anos. Então, essa foi a orientação discutida, inclusive, com todos os gestores municipais no dia de ontem. O Flúvio, é muito importante quando você citou, por exemplo, que vocês estão seguindo, né, recomendação, no começo foi, inclusive, recomendado pela própria Anvisa, né, e tudo, seguindo estudos e seguindo, inclusive, modelos de países de primeiro mundo, que a gente sabe que no mundo inteiro, os outros países, né, muitos já vacinaram os seus adolescentes, porque a gente tem uma tendência de achar que aqui no Brasil é tudo pior, né, e querer seguir o modelo de fora. Então, inclusive, em países, né, da Europa, Estados Unidos, por exemplo, já foram vacinados adolescentes até mesmo de 12 anos, né? Exatamente. Os Estados Unidos foi o primeiro país a vacinar adolescentes de 12 a 17 anos. Já existe uma solicitação para vacinar a partir de 6 anos, né, com a vacina Pfizer lá e a vacina moderna. Aqui no Brasil, está autorizado pela Anvisa a vacina Pfizer para adolescentes de 12 a 17. Então, por que foi autorizado? Porque foi comprovada a segurança e a eficácia nessa faixa etária. Em que situação a gente não faria? Se o Ministério chegar e falar assim, não tem doses suficientes, aí não tem como mesmo, mas não foi essa a fala do Ministério da Saúde. A fala foi que ontem que havia uma restrição por parte da OMS e da Anvisa, o que não procede. O que a gente tem é uma autorização da Anvisa e um documento da OMS recomendando essa vacinação.